Olá, meus amigos e minhas amigas, consumidores e consultores de beleza natura, tudo bem? Quanto tempo, hein? Olha, finalmente 2021 começou pra mim e hoje eu vim aqui pra falar com vocês de um relançamento. Justamente o relançamento de hoje. A Natura trouxe pra gente aqui, nos ciclos 3 e 4, as colônias hoje masculino e feminino, respectivamente. Porém, elas já estão disponíveis no espaço digital. Já adianto pra vocês que o preço será de R$109,90, porém, no lançamento, a Natura tá oferecendo R$22,00 de desconto pra você, o que sai por R$87,90. Porém, se você adquirir hoje, no meu espaço digital, você vai utilizar o cupom com a palavra HOJE e vai ter mais de R$40,00 de desconto. É isso mesmo. Você corre lá no espaço digital, coloca o cupom HOJE e vai pagar R$69,44. Mas, vamos falar um pouquinho dessas colônias? Já faz mais de 15 anos que a Natura lançou hoje nas versões masculina e feminina. Mas eu me lembro como se fosse hoje mesmo, porque eu já tenho esse tempo aí de atividade de consultoria e eu era um dos consumidores, usuários das fragrâncias hoje. Principalmente a masculina. E, gente, eu vou te dizer, masculina tá aqui na minha mão, tá? Ele é um amadeirado moderado, ele tem cedro e cardamomo e eu utilizei ele durante o dia de hoje. E posso te dizer, o cheirinho de chá verde, gente, tá uma delícia. Tá realmente matando a minha saudade. Mas a gente também tem o HOJE feminino. Na verdade, eu tô aqui com a embalagem do masculino, tá? E o frasco também. Como vocês já devem ter percebido, a gente tá aí apresentando algumas voltas de algumas fragrâncias, como o tarô, o shihaz, o próprio HOJE. E eles vêm utilizando esse mesmo frasco aqui, que é comum você ver no Sr. N. O HOJE feminino, ele vai utilizar o mesmo frasco, porém você vai poder verificar que o líquido é um pouquinho diferente. Sendo que a fragrância, gente, é a mesma. É aquele floral gostosinho, com nota de rosa e lavanda e tem aquele toquezinho cítrico da bergamota. É uma maravilha. Eu tenho apenas a versão miniatura que a gente teve no trio com o shihaz em intuição, vocês lembram? Então, finalmente, depois de vocês tanto pedirem, a Natura acabou trabalhando com isso e trouxe pra gente a versão de 100ml. Agora, dessa vez também, com a masculina. Se vocês têm alguma saudade, utilizaram hoje ou ainda não conhecem e estão afim de conhecer, coloquem aqui nos comentários, tá ok? E olha, gente, voltei, finalmente, 2021. Vou apresentar logo, logo a revista pra vocês no ciclo 6 e fazer alguns comentários das revistas que estão vigentes agora no ciclo, porque a gente tem muitas mudanças aí no espaço digital e também no presencial, né? Quero continuar aqui conversando com vocês, porque eu estava morrendo de saudade. Qualquer dúvida, me chamem. Se você ainda não segue o canal, se inscreve aqui, clica no sininho pra ativar as notificações e manda sua mensagem aqui embaixo pra gente poder conversar, tá? E se quiser ainda adquirir um produto, aproveita que esse cupom é limitado, tem uma pequena quantidade dele e você deve utilizar a palavra HOJE no seu carrinho ali na sacola, dentro do espaço digital, e garantir o seu desconto de mais de 40% pra adquirir, seja fragrância masculina ou feminina. Beijo e amanhã eu tô de volta aqui pra gente conversar mais. Até logo, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí